A direita aqui você vai para Natal, a progresso ali, em frente aqui você vai para Recife, saindo da rodoviária de João Pessoa, aqui é quem vem de Natal, entendeu? Vem de Natal. Aí eu estou vindo da rodoviária de João Pessoa, aí passa por aqui, para essa volta aqui, para pegar, chegar na BR-100km. Agora, tem um radar, 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 olha o trânsito, o trânsito está pesado, mas vamos lá, chegando eu estou aqui, da Guanabara, mas é progresso. Aqui à esquerda, você vai para o centro de João Pessoa, para as praias, e aqui à direita é B-101, Conde, Recife. Depois, você tem um lado, 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 lado. Eu não like, eu não like. Eu não like, eu não like. Mas... E aqui na Boxeira, Obrigado.